Políticos e autoridades estiveram presentes na solenidade de posse do novo presidente do Sindicato do Comércio Varejista de derivados de petróleo no estado de Goiás, o Sindiposto. O setor da economia é muito importante, congrega muitas empresas, dá muitos empregos, paga muitos impostos. Então, é algo que de fato merece ser considerado. Essa instituição hoje, com os novos diretores, com o novo presidente, vem com essa missão de informar bem a sociedade e dar transparência aos seus atos. Esperamos que os nossos sindicatos, e aqui especialmente comandados pelo companheiro Márcio, tenha realmente o altruísmo de promover a sua representatividade e ao mesmo tempo fazer com que haja uma prestação de serviço boa para a sociedade. Com a promessa de garantir transparência ao público, o empresário Márcio Martins de Castro assumiu a presidência do Sindiposto. A prioridade agora é transparência, a gente poder esclarecer todos os detalhes com a verdade, todas as questões relativas aos postos de gasolina. A prioridade agora é transparência ao público, a gente poder esclarecer todos os pontos e não cared. A prioridade agora é a transparência ao público, a gente poder esclarecer todos os outros dont a gente poder esclarecer todos os casos. Tchau.